Seguinte pequeno e pequena, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash É Free Fire E hoje a gente tá aqui pra fazer esse vídeo infantil, sem palavrão e muito engraçado, bem retardado né Vai ser o nosso primeiro vídeo Free Fire aqui, retardadão, pra vocês Beleza? Bom que vamos! Então a gente vai jogar aqui o Free Fireitinho E eu tenho umas dicas pra dar pra vocês Bom, resetou a temporada e a gente tá bem fraquinho por enquanto Mas não liga não, liga não Que o Nick vai ensinar vocês como que vocês vão subir Quê? Eu não tô nem pratina! Nossa, meu Deus do céu! Aí não vale Vamos lá, a gente vai tentar fazer o seguinte Então vamos clicar aqui A gente vai botar a partida ranqueada, beleza? Vamos clicar em começar e já vamos brincar um pouquinho aqui durante a nossa partida Bom, tem uma nova arma em jogo aí que é uma tal de P40 né Nossa, eu fiquei em primeiro pela primeira vez Ah, tá bom, eu nunca fiquei nesse aula da fama Tá, eu gostei Vamos lá O Nicky Off tá aqui, vamos ver quem que tá em primeiro aí Que é o cara sem roupa ali, né? O Nubão Vamos ver quem é o Nubão aqui Nubão tá aqui não Cadê o Nubão? Nubão! O Nubão! Nubão! Hum, tá Bom Então só vai Ih, tá sentado, véio Eu também Pensa, galera A gente vai cair na mil Porque sim Por que cair na mil? Cair na mil assim, ranqueada é doideira, Nicky Ah, eu sei, cara Mas quando você tem a jogabilidade Você pode cair na mil Entendeu? Eu estou sentindo uma treta Cair na mil Eu vou cair bem aqui nessa pontinha Que é onde eu gosto Porque aqui eu acho que é melhor Que a gente pega a cal Do pessoal que cai lá embaixo Hum, beleza Eu ainda não sei como que funciona Essa nova arma Ai, ai, ai Peguei o colete Novo Vamos ver se tem alguém aqui Bipode Matei Matamos o primeiro, hein Matamos Ó o coquinho Eita, pô Caramba A gente levou ele ali no barril Meu Deus do céu, Berg Foi muito bom isso Gostei Tá Eu vou me curar aqui Vamos limpar a mil primeiro A gente vai limpar a mil Muito fácil, né Muito fácil Recarrega Bom A minha arma preferida É essa aqui É a Famas Não O que? O cara tava em cima do telhado Tem alguém Vamos pegar esse carrinho Nossa, 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 nossa Vai, Nick Boa, Nick Vamos correr pra cá Será que tem gente ali, hein Hum Eu tô achando que eu vou perder Será que Nick vai perder Ou Nick vai ganhar Faça suas apostas Opa Ah, ela usa munição de SMG Ela é uma SMG bem Bem boa Bom, aquele negócio Que tava lá em cima Não tem como a gente pegar De jeito nenhum, né Felizmente Caí na mil Matei quatro Não aceito perder assim Ele vai querer caçar a gente Mas ele vai se dar mal Tá Vamos pegar essa boca aqui Vou pegar o kit Porque o kit é muito importante Vamos blindar o colete É claro E agora Vamos ver se a gente vai Conseguir fazer alguma coisa Minha primeira mochila Meu Deus Olha o cara ali Nossa Será que eu vou morrer pra ele? Vamos ver se a gente vai fazer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele correu, ele fez de tudo pra tentar pegar o Nick, mas ele não conseguiu. Vamos lá. Aí eu morro aqui. Agora vale a pena levar essa munição de SMG, né? Nossa, a gente tá com muito pouco... Ah, não, meu Deus do céu. Eu preciso de uma mochila melhor. Por quê, Deus? Eu não tenho nem mira. Agora tem mira, sim. Essa primeira safe aqui não dá muito tanto. A gente matou esse cara aqui com... A gente matou aquele carinha ali com o barril e não foi. Não foi dessa vez. Como que vamos? A gente matou cinco já na ranqueada. Será que a gente vai ganhar esse negócio? Eu não sei, eu não sei. Mas tamo ruxando ainda. Nossa, meu. Nossa, meu. Nossa, meu. Aquele cara da moto, ele já tá me perseguindo. Ele já tá falando pra mim. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Que isso, barão, vigia. Que isso, barão, vigia. Como pode isso? Que isso, barão, vigia. Que isso, barão, vigia. Que isso, varão vigia Mano, já matamos vocês Um pique boladão Naquele ritmo Um mega play Um carrinho ali bem Empilotado, né É, mochila 3 É tudo que eu queria, Jesus É, vamos dar a volta de Zé Carrinho Vamos dar a volta de Zé Carrinho Zé Carrinho Vou ativar Meu Deus do céu Bom, e galerinha A gente tá indo aqui agora Pro meio da tritia Trita tritiosa Eu preciso de kit, eu preciso de missão Eu preciso de tudo, eu preciso de Ah, eu preciso de viver Nossa, essa arma aqui é linda Opa Granada de gelo eu gosto, hein Eu boto fé, granada de gelo eu boto fé Só tem 10 vivos, eu acho que o Nick vai ganhar, hein De primeira sim Ligou o computador e já tá ganhando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, é muito insano esse garoto Tem bombardeio e tem gente, hein Vamos lá, vamos ver se não teve ninguém por aqui Pelo visto não tem ninguém Então vamos passar aqui, eu vou pegar esse kit Eu vou pegar esse kit Eu vou pegar o vídeo Uh, meu Deus Ah, nossa O vídeo bem Eu acho que eu vou tecer uma treta aqui, hein Você acha, Nick? Você acha, Nick? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Bote o gelinho, bote o gelinho Cadê o... Aí Morreu Eu matei Não, se matei o atu Ai Ai Agora eu vou tomar um dano Nossa, Berg Opa, a treta tá ali A treta... Ai, ele tá ali Ó Ele vai dar cara Mano, ele vai dar cara Eu vou ganhar essa partida Eu tô sem mira 4x, né Ah, não tem portança Não tem portança Por quê? Por quê? Só tem mais dois E era só aquele Ele vai dar cara Eu tô derretendo Eu tô derretendo Eu tô derretendo